Eu fico feliz ontem do Conselho Estadual ter aprovado reduzir a idade para a área de segurança Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, Guarda Municipal Polícia Federal, Polícia Rodoviária todos acima de 45 anos já podem vacinar e também iniciar a vacinação dos trabalhadores da educação então começando a partir de quem tem mais de 55 anos tanto faz servidores e trabalhadores da educação da rede estadual, da rede municipal e também da rede privada de ensino a ideia é acelerar também a vacinação dos trabalhadores da educação para logo logo a gente poder voltar e entrar na fase híbrida das aulas com uma parte do tempo presencial e outra parte do tempo remota então já aprovado, meus parabéns, meu muito obrigado ao Conselho Estadual e agora é botar a mão na massa, acelerar a vacinação dos que tem mais de 45 anos na área de segurança e dos profissionais de educação acima de 55 anos